Uma adolescente de 14 anos de idade foi encontrada morta em uma área de mata no município de Borba, interior do estado. O repórter Jackson Salva Terra traz os detalhes desse crime. É isso mesmo. O corpo da adolescente foi encontrado por populares na manhã desta sexta-feira em um terreno baldio ao lado do Hospital Regional de Borba. A menina foi identificada como Poliana Dias da Silva, de 14 anos. O corpo estava totalmente despido em meio à mata e em túlios, o que leva à suspeita de que a vítima tenha sido estuprada antes de ser morta. Profissionais de saúde foram chamados para fazer a remoção do corpo e realizar exames para comprovar se ela foi realmente estuprada ou não. O crime chocou a população de Borba. A Polícia Civil ainda não identificou os autores do crime e o caso será investigado pela polícia. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. Um jovem de 16 anos foi baleado durante uma emboscada. Isso foi ontem à noite. Esse crime foi no Colônia Santo Antônio, zona norte aqui de Manaus. E o repórter Valdir Adriano traz as informações para a gente. Valdir. O adolescente caminhava pela rua quando foi surpreendido por uma dupla que pediu que ele embarcasse na motocicleta, dizendo para ele ir a um certo lugar da comunidade. Como aparentemente, segundo os policiais militares, o jovem conheceu os dois que estavam na motocicleta, ele subiu na motocicleta e resolveu ir até esse tal local. Ao chegar lá no lugar informado, que era de fato um campo aberto e também cercado por uma área de mata, os criminosos efetuaram sete disparos. Como o jovem conseguiu fugir do local, ele foi atingido ainda duas vezes. Um dos tiros foi no braço e o outro na região da perna. Esse jovem ainda conseguiu fugir de lá daquela região, conforme já disse, e conseguiu pedir ajuda. Foi aí que a polícia chegou até o local e acionou o serviço de atendimento móvel de urgência, que conduziu esse adolescente até o hospital em pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, onde ele se recupera e, segundo informações do boletim médico, não corre risco de morte. Um cabo da polícia militar foi vítima de um assalto hoje à tarde, lá em Petrópolis, zona sul de Manaus. Ele chegava em casa com o filho quando foi abordado por homens que aparentemente já o seguiam em um carro branco. O militar entregou as chaves do veículo dele à pistola PT-40. Em seguida, pai e filho correram para fugir dos tiros disparados pelos bandidos. Esse crime foi registrado no terceiro distrito integrado de polícia e o carro do PM foi localizado na Rua Nova, também em Petrópolis. No vídeo é possível a gente ver o momento em que os assaltantes deixam o carro aí nessa via. Agora nós vamos conhecer o primeiro abatedouro de jacaréis aqui do Amazonas. É lá na comunidade Jarauá, na reserva Mamirauá, município de Uarini. Quem mostra para a gente é o nosso correspondente Marcelo Macedo. Saímos do município de Tefé, com destino à comunidade São Raimundo do Jarauá, na reserva de desenvolvimento sustentável Mamirauá, na zona rural do município de Uarini. O objetivo é conhecer a plantar, o primeiro abatedouro de jacaréis do estado do Amazonas. Depois de quase duas horas de viagem, chegamos à comunidade onde moram aproximadamente 40 famílias. A principal fonte de renda aqui é a pesca, atividade que ganhará o reforço do manejo do jacaré no próximo ano. O abate sustentável do animal vai acontecer na plantar, unidade de abate projetada e construída pelo Instituto Mamirauá. A plantar já é um projeto antigo, a gente já tem pensado nesse projeto há uns seis, sete anos. E desde o início, a gente pensou numa estrutura flutuante que pudesse ser considerada sustentável. No dia 1º de dezembro, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do estado do Amazonas certificou o estabelecimento como serviço de inspeção estadual. Agora só falta autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. O abatedouro de jacaré lá da comunidade São Raimundo do Jarauá, ele está hoje regularizado, ou seja, ele cumpre todos os critérios, tanto da legislação federal, quanto da legislação estadual, quanto a higiene, o estabelecimento, a estrutura em si para receber e para proceder esse abate. O plano de manejo é visto como uma possibilidade de transformação na vida da comunidade. Lousa é uma das moradoras que será beneficiada pela plantar. Então, essa conquista já é um trabalho de muito tempo, tanto de pesquisadores como de comunitários, que vêm se envolvendo, e para que houvesse o manejo, a gente precisava também de um lugar apropriado. O flutuante tem autorização do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e conta com o apoio do governo do estado do Amazonas e financiamento da Fundação Muro dos Estados Unidos. O primeiro plano de manejo de jacarés do estado do Amazonas tem previsão de começar em janeiro de 2020 e serão beneficiados cerca de 100 pessoas aqui na Reserva Mamirauá. Na comunidade Jarauá, quem ainda é pequeno terá mais alternativas para prosperar em um futuro garantido pelo trabalho de gerações anteriores, que hoje sonham com uma vida melhor no interior da Amazônia. É sustentabilidade aliada à geração de renda. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Muito obrigada pela companhia, uma ótima noite para você e um feliz ano novo, porque agora eu só te encontro na quinta-feira, em 2020. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é o que é o que é?